Um projeto para redesenhar um site passou por várias rodadas de testes de usabilidade com clientes e finalmente recebeu a aceitação das entregas. Para encerrar o projeto, o gerente do projeto reúne as principais partes interessadas em uma sala para demonstrar o site antes de ir ao ar. O que o gerente de projeto está buscando ganhar com essa demonstração? Antes de ir para as respostas, é importante a gente sempre ressaltar aquela história. Antigamente, a gente só tinha uma abordagem de gestão de projetos dentro do exame, era preditiva. Agora, a gente tem uma abordagem preditiva barra tradicional e uma abordagem mais ágil. Aqui não diz nada a respeito de uma abordagem ágil. Essa se trata uma questão que segue aqui uma abordagem mais tradicional, mais preditiva de projetos. Se dentro da abordagem preditiva, existe uma separação de dois momentos que são muito importantes. Aliás, três momentos até. Para cada entrega que a gente faz, a gente tem que, primeiro, internamente, nos certificarmos que aquela entrega está ok. Isso é feito por meio de um processo chamado controle da qualidade. Além disso, para cada entrega finalizada, a gente precisa ganhar o aceite do nosso cliente. E isso é feito por meio de um processo chamado validar o escopo ou validação do escopo. Então, cada entrega passa por esses dois momentos. Mas, dentro da abordagem tradicional, a gente também tem um terceiro momento. Porque, dentro da abordagem tradicional, é muito claro e definido o início e o fim de um projeto. O projeto inicia, ele tem a sua iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E, no encerramento, a gente tem que conseguir um aceite final para o projeto. Então, existe o aceite ou a validação no nível de entrega individual e existe também um aceite no nível do projeto como um todo. Então, o que o gerente do projeto está buscando ganhar com essa demonstração? Letra A, inspeção de qualidade das entregas de redesenho? Não, isso já foi feito. As entregas, inclusive, já foram aceitas. Você finalmente recebeu a aceitação das entregas, que é o segundo momento que eu falei com vocês. Então, inspeção de qualidade já foi. Letra B, obtenção de aceitação formal das entregas do projeto das partes interessadas? Também já foi. Isso acontece depois do controle da qualidade, seria o segundo momento. Feedback para melhoria de design? Também não é mais o momento. Já foi dado o aceite nas entregas. Então, agora a gente não está buscando mais feedback. Aquilo, dentro de uma visão tradicional barra preditiva. E letra D, confirmação de que o escopo do produto e as entregas foram alcançadas? Essa é a correta. Talvez vocês possam achar, pô, mas tem entregas aqui, tem entrega. Mas a diferença aqui é que existe uma confirmação do escopo do produto como um todo. É do tipo assim, não falta nada. Então, a gente já conversou sobre a entrega A, a entrega B, a entrega C. Mas eu quero saber o seguinte, olha, nós estamos fechando o projeto, nós estamos encerrando. Nós, potencialmente, podemos nem nos ver mais, dependendo se for uma situação de subcontratação. Então, obviamente, em muitos cenários, existe, às vezes, um período ali de garantia ou de acompanhamento. Comercialmente, isso pode ser acordado. Mas o fato é, você poderia estar se desligando por completo. Então, você tem que ter um aceite completo. É isso que falta. É isso que se espera nesse caso aqui específico. Então, o que essa questão está testando é se você entende claramente esses três momentos que são descritos, segundo a linguagem do PMI e do PMBOK, por meio de três definições de processo. Controle de qualidade, validação do escopo e encerramento. O encerramento lá, que se chama encerramento de um projeto ou de uma fase do projeto. Porque dentro de projetos maiores e mais formais, muitas vezes, nós encerramos uma fase com o mesmo grau de formalismo com que encerramos um projeto como um todo. Se você for pensar, por exemplo, na metodologia FELL, o front-end loading, que é uma metodologia muito formal de iniciamento de projetos, que tem aqueles stage gates, que são os momentos em que determinadas validações de passagem de fase acontecem, você tem um encerramento bastante formal, inclusive, das fases. E se você gostou dessa questão e dessa resolução, porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP, ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP, é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona, e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.